Eduardo Sacha comemora acerto com o Atlético Mineiro. O atacante Sacha foi anunciado pelo time mineiro como novo reforço. O galo comprou 50% dos direitos econômicos do jogador de 28 anos, por 1.5 milhões de euros, cerca de 9.8 milhões. E o novo reforço ao Mineiro se mostrou muito feliz pelo acerto com o clube. Estou muito feliz em vestir essa camisa. Pode ter certeza que iria dar o melhor, sem dúvida. Temos tudo para ter um ano feliz, disse Sacha ao site do Atlético Mineiro.